FlavinhoCDS.com.net Menina tá louca, quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia enganar sua fama De periculosa, sentando comanda Uma noite você tem pra mostrar que me ama Nós é bandido e nós vamos se apaixonar Nós é bandido e nós vamos se apaixonar Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer prazer, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer prazer, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer prazer, então toma Nós é bandidos, nós não se apaixonar Na noite você tem pra mostrar que me ama Na noite você tem pra mostrar que me ama Mani, manave E aí rapá, tamo de volta Mani, manave Menina tá louca, quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia enganar sua fama De periculosa, sentando com a mão Na noite você tem pra mostrar que me ama Nós é bandidos, nós não se apaixonar Nós é bandidos, nós não se apaixonar Na noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer prazer, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Força pra chamar atenção, tu quer prazer, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Força pra chamar atenção, tu quer prazer, então toma Nós é bandidos, nós não se apaixonar Na noite você tem pra mostrar que me ama Na noite você tem pra mostrar que me ama Mani, manave E aí rapá Mani, manave Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me ousar E aí rapá Entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas querem Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me ousar Eu tenho medo de alguém me machucar 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 Toma, 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 catucada só botada violenta Nessa fogueta, catucada violenta Nessa fogueta Pedi pra fazer na faixa E ela me xingou Pilantragem Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma manda de graça Safada Se estiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que passa Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma manda de graça Safada Se estiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que passa Mani, uma nave Toma, 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 toma Catucada, só botada violenta Nessa fogueta Catucada, violenta Nessa fogueta Catucada, violenta Nessa fogueta Catucada, violenta Nessa fogueta Catucada, violenta Nessa fogueta Pedi pra fazer na faixa E ela me xingou Pilantragem Dá uma sentada de graça Dá quicada de graça Dá uma manda de graça Safada Se estiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que passa Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma manda de graça Safada Se estiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que passa Dá uma sentada 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 Dá uma sentada